Isso não é da sua cota. Me devolva agora. Quer mesmo fazer isso? Infelizmente sim. O amor é fraqueza malévola. Pensei que soubesse disso. Se você vai me matar, mate-me! Por que eu faria isso? É minha única amiga. Não faça isso. Essa maldição. Há linhas que nem mesmo nós devemos cruzar. Todo poder tem um preço. Se lançá-la, pagará um preço muito alto. Deixará um vazio dentro de você. Um vazio que jamais se preencherá. Que assim seja.